No último dia 11 de dezembro foi realizada a cerimônia de premiação do Prêmio Inova Unicamp de Iniciação à Inovação. A iniciativa busca homenagear alunos e docentes que desenvolveram projetos em biológicas, tecnológicas e exatas com maior potencial de geração de produtos inovadores. Os vencedores receberam, além de certificados, a quantia de 3 mil reais em dinheiro. Em 2015, o prêmio contemplou um projeto em cada uma das áreas. O Prêmio Inova é extremamente relevante para a universidade porque ajuda para que cumpramos a nossa missão de produzir conhecimento, mas conhecimento que sirva à sociedade. O prêmio Inova estimula os profissionais, desde quando estão ainda na universidade, a cuidarem dessa questão, a pensarem na sociedade e que o conhecimento deve ser produzido para beneficiá-la. O prêmio, que está em sua 8ª edição, é organizado pela Agência de Inovação Inova Unicamp com o apoio da Reitoria. Foram homenageados três alunos e seus respectivos orientadores. O professor Milton Mori, diretor executivo da agência, ressaltou o papel da iniciativa como estímulo para que se continue desenvolvendo pesquisas e tecnologias inovadoras. Eu digo para esses alunos o seguinte, que eles não podem ficar na zona do conforto. Eles têm que ficar sempre procurando desafio. Se ficar na zona do conforto, as coisas não acontecem. Isso também eu aprendi na vida, isso também. Sempre que aparece uma coisa nova, os alunos têm que abraçar e ter mais criatividade. É isso, por isso que eles estão nos laboratórios. Eles aprendem não só uma técnica bastante avançada, mas também eles acabam sendo bastante criativos. Essa é a finalidade da inovação. Ter pessoas competentes na parte de competências tecnológicas, mas pessoas habilidosas e com bastante criatividade. A edição deste ano do Prêmio Inova Unicamp de Iniciação e Inovação trouxe como principal novidade a premiação em dinheiro para professores e orientadores dos projetos selecionados. Eu tenho muito a agradecer por ter ganho esse prêmio da Agência de Inovação Inova da Unicamp. Acho que serve como estímulo para as coisas que a gente tem desenvolvido no laboratório. A gente sabe o quão importante e relevante é, no âmbito da universidade pública, serem desenvolvidos os projetos que tenham potencial de inovação tecnológica. No caso, a gente está falando de um projeto de iniciação científica, mas certamente todos os níveis são contemplados. Isso é uma coisa extremamente importante e significativa, eu acho, para a universidade, como estímulo para os alunos. PAPS orientou o projeto sobre o uso de leveduras geneticamente modificadas para o melhoramento da produção de óleos na indústria e teve sua pesquisa premiada na categoria biológicas. Já em tecnológicas, o grande vencedor foi o projeto que avalia a utilização em produtos farmacêuticos de um biopolímero mucoadesivo. Para a realização da pesquisa, houve a colaboração da empresa ANS Pharma, graduada pela incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp. Essa pesquisa, na realidade, tem início há vários anos em meu laboratório, contou com a participação de uma empresa que estava incubada na Unicamp, a ANS Pharma, e a importância desse tipo de trabalho que foi feito se revela na utilização dessas partículas que foram desenvolvidas na formulação de medicamentos para aplicação tópica, uma vez que elas são mucoadesivas. Então, elas aderem a mucosas, aderem à pele, por exemplo, que também é um tipo de mucosa, e, em virtude disso, elas propiciam a entrega sustentada de medicamentos através de uma rota de administração que não é invasiva. Na categoria Exatas, foi contemplado o projeto que objetiva a produção de microgéis por gelificação de emulsão água e óleo. A tecnologia está em fase de teste de viabilidade. Eu já desenvolvi a partícula, o microgel, e a gente está encapsulando o probiótico, testando a viabilidade dele e vai começar a testar a digestibilidade dele, ou seja, se o microgel protege o probiótico e como ele chega no intestino. A gente vai fazer uma simulação. A cerimônia foi realizada em evento que englobou outras três premiações institucionais, o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, o Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino da Graduação e Mérito Científico do 23º Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. Para saber mais sobre o prêmio, acesse www.inova.unicamp.br.preminova. Creme Nova. Música Música Música